Olá, meu nome é Patrícia Serqueira e este é o Bate-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Outro dia, eu ouvi alguém falando que se tratasse as pessoas como ela mesma se trata, ela certamente não teria amigos. Como anda o seu tratamento com você? Quais palavras você usa para falar de si mesmo? Qual tipo de exigência você tem de reclamação? Qual crítica severa? E como andam os elogios? As palminhas que você bate no fim de cada dia para você? Eu aprendi há pouco tempo a pegar leve comigo. Por muito tempo, eu me tratei ali no chicote. Eu vivia sempre na corrida para alcançar o meu objetivo, usar todo o meu potencial, não despediçar tempo com bobagens, ser sempre produtiva e atenciosa com todos à minha volta. Até então, tudo bem, mas tem uma hora que eu comecei a exigir demais de mim e não enxergar os pequenos passos como grandes avanços. Não enxergar o tudo mais que eu faço dentro de casa, para a família, não enxergar a mulher que eu sou hoje, mas somente a que eu gostaria de ser no futuro. A partir dos 50, eu resolvi relaxar dentro dessa que eu sou e deixar que o tempo me apresente quem eu gostaria de ser. Eu parei de correr atrás de mim e resolvi caminhar de mãos dadas comigo. Eu resolvi pegar leve comigo e isso me fez um bem danado e me proporcionou uma calma em relação aos acontecimentos da vida, às expectativas criadas, os itens da lista de desejos. Hoje, eu continuo desejando um monte de coisas, mas com a grande diferença, com a leveza de ser feliz com tudo que a vida me ofereceu até aqui e continuo oferecendo. Pode ser que meus sonhos se realizem. No que depender de mim para isso, eu irei fazer. Mas pode ser que não e que fique cada vez mais claro para mim a visão dos meus sonhos realizados até aqui e não somente aqueles que eu ainda quero realizar. Eu comecei a dar valor para o lugar que eu cheguei, a minha trajetória, meu caminho, minha história, no lugar de sabe o quê? De me comparar. De querer ser igual a fulana, ter o poder da ciclana, estar no lugar da beltrana, o que é um inferno na terra. O lugar do outro é o lugar do outro e não tem nada a ver com o nosso lugar. A gente perde muito tempo querendo o que a gente não tem. E nos piores casos, é preciso algo se desestabilizar para colocarmos os pés no chão. Quando algo de muito grave acontece, damos valor a tudo que não damos, o devido valor. A minha atenção é muitas vezes voltada para isso, para estar consciente do valor da vida agora. Não importa o tamanho dos meus sonhos. A felicidade e realização ligada ao futuro é uma armadilha que caímos todas as vezes que esquecemos de tudo o que temos e do tanto que andamos até aqui. Antes eu queria ser escritora. Esse era o meu sonho. Hoje eu tenho dois livros publicados, o Adeus, Preocupação e a Sorte de Viver, e estou trabalhando no terceiro. Só que teve um momento durante esse processo e depois de lançar o segundo livro, que o meu sonho não era mais ser escritora. Eu me vi querendo ser uma escritora de best-seller, traduzida em seis idiomas, ganhadora de prêmios literários. E sabe o quê? Isso não aconteceu. O que não impede de acontecer. Mas o que eu quero dizer, para mim mesma, é se o meu sonho agora é ser maior do que eu sou, para isso eu tenho que crescer. E para crescer, a gente tem que plantar, cultivar, regar, até a chegada do momento certo de aflorar o que estava enraizado dentro da gente. Tudo tem o seu tempo. E quando eu digo o seu, eu digo o seu próprio tempo. No caminho para chegar aonde você quer, admire cada passo seu, antes de querer subir mais um degrau. Eu fiz e faço a minha parte e é isso que eu vou continuar fazendo. Eu vivo o meu sonho de escrever e não importa aonde isso irá me levar ou está me levando, é para lá que eu estou indo e é para lá que eu vou. Quando a felicidade vai de acordo com a nossa expectativa, quando temos somente um final feliz para a nossa história, a vida pode virar uma luta para manter essa única condição. E se não acontecer? Que luta foi essa que te impediu de viver a sua vida como ela é? Ontem fizemos um churrasco de tainha, que é o peixe aqui de Floripa, que garante a vida e o sustento de muita gente. Uma vez ao ano tem a pesca da tainha e compramos, fresca, temperamos e colocamos na brasa. Agora você imagina, se eu fosse uma pessoa que vivesse no meu eu do futuro, eu não teria apreciado a tainha e teria repetido três vezes o prato, todas as vezes com todos os sentidos aguçados. A vida tem sabor e é preciso parar para sentir e viver o que está à nossa frente. Pegue e leve com você. Não se esqueça de curtir o que tem para ser curtido, de viver o que tem para ser vivido. Pegue e leve com seus sonhos. Não deixe que eles sejam responsáveis pela sua alegria de viver. A vida dos sonhos pode ser agora. Ser leve é saber do peso das coisas. Sem carregá-lo nas costas. Pegar leve com a gente é aceitar o que não podemos mudar e mudar o que a gente pode. É respeitar quem somos, a nossa história, o nosso tempo, as nossas escolhas. Sabendo que escolher algo é perder algo. não podemos ter tudo, muito menos ao mesmo tempo. E tudo bem. Pega leve essa semana e não exija da vida, do outro ou de você a perfeição que não existe. Pega leve com você. Mais uma coisa a se pensar. Até a próxima terça e até lá, fica bem e te cuida. E dishonor Ouveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Tchau.